Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, a mais esse dia, a mais esse encontro, esse itinerário eucarístico rumo a Corpus Christi. Estamos aí no nosso terceiro e último dia de encontro. É uma felicidade enorme estarmos aqui reunidos mais uma vez. Meu nome é Eduardo de Maria, sou servo do Grupo de Oração Renascer, que é um grupo da renovação carismática de Espírito Santo do Pinhal. Também sou membro missionário da Comunidade Deus Salva. Somos paroquianos da Paróquia Santa Cruz. Já agradeço desde já mais uma vez a Paróquia do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora das Dores, que está abrindo as portas para esse projeto lindo, né, com o Pentecostes. Estamos aí finalizando o nosso caminho, com mais algumas meditações, pensando muito no que Jesus quer nos falar sobre o Seu Corpo e Sangue dentro da Palavra. Nosso irmão Mateus vai estar mais uma vez na catequese, na formação, falando de alguns milagres, algumas situações que santos passaram com o Corpo e Sangue de Cristo. Olá, irmãos! Meu nome é Mateus Silva, como o Du já falou. Sou servo do Grupo de Oração Renascer, lá da Paróquia Santa Cruz. E é com muita alegria que nós estamos aqui fazendo esse itinerário eucarístico, aí nos preparando para amanhã, Corpus Christi, aonde nós vamos celebrar essa festa maravilhosa, que durante esses dias aí nós vemos um pouco da história dessa festa grandiosa, o Papa que instituiu a visão da Santa Juliana. E amanhã nós vamos poder celebrar junto com toda a igreja, com toda a igreja, essa festa maravilhosa na Eucaristia. Glória a Deus! No primeiro dia, a gente meditou bastante sobre o Evangelho de São João, capítulo 6, e fizemos em duas partes, né? Você que ainda não viu nem o primeiro, nem o segundo dia, eu te convido a acessar tanto os canais da Rosa Mística, quanto a página da Missão Renascer. E como todo dia de encontro, né? Estamos sempre unidos e reunidos em nome de Jesus. Eu já peço para você traçar o sinal da sua salvação, da minha e da nossa. Estamos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E antes de começar tudo e qualquer bom encontro com Jesus, com irmãos e irmãs amados, eu já te convido de onde vocês estiveram nos assistindo, seja da sua casa, do seu trabalho, na sua TV, no seu smartphone, no seu computador, a invocar a presença do Espírito Santo para você, para a sua família, para o seu lar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, colocamos esse dia, esse encontro, esse final da nossa caminhada debaixo do manto protetor e imaculado de Nossa Senhora, cujo temos aqui na Matriz do Divino dois títulos lindos, que é Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora de Rosa Mística, todo dia 13, é celebrada em três meses em honra à Nossa Senhora Rosa Mística. Então, colocamos debaixo do manto protetor, colocamos não só o dia de hoje, mas colocamos a nossa vida, o nosso chamado, a nossa vocação, que possamos pedir para a Mãe do Salvador, que é minha mãe também, sua mãe também, mãe da igreja, possamos pedir esse amor que ela tem por Jesus, esse amor que ela teve pela Eucaristia, porque Nossa Senhora, ela comunga de duas formas lindas que são a mesma coisa. Ela comungou Jesus no seu nove meses de gestação e depois, quando ela foi para Éfeso, após a ascensão de Jesus, ela teve suas santas comunhões eucarísticas, né? Então, a agraciada, né? A ave cheia de graça, que ela possa nos cobrir com o seu manto e nos formar da mesma forma que foi formada o Deus vivo. Colocamos as nossas situações, os nós que são necessários desatar no dia de hoje, que pela intercessão dela, o Espírito Santo que a gente acaba de invocar, possa vir até nós para dar um melhor entendimento dessa vontade de Deus na nossa vida, que é comungá-lo melhor, adorar o melhor, estar com Ele melhor, melhor, a cada vez que estamos próximos da santa eucaristia, como estamos aqui, juntos ao sacrar, onde está o corpo e sangue de Cristo eucarístico, mas também quando a gente comunga, né? colocamos Nossa Senhora à frente de toda essa situação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Quando no começo já falávamos, né? Que meditamos bastante o capítulo 6 de São João, capítulo 6, versículo 41 até o 59. No primeiro dia a gente meditou bastante sobre 41 até 51 e depois no segundo dia de 52 a 59. São João, ele não faz a sua catequese sobre a santa eucaristia lá na na santa ceia como os outros evangelistas, São Lucas, São Marcos e São Mateus fizeram e ele coloca isso logo após a multiplicação dos pães porque houve uma necessidade gigante de falar sobre isso pois naquele tempo o povo procurava muito a Jesus na multiplicação dos pães, né? Para comer o pão, para comer o peixe, né? Que Jesus multiplicava porque Jesus tem uma caridade e misericórdia infinita. Não poderia deixar todo aquele povo à mercê, né? A passar fome. Mas São João teve a necessidade de explicar todo esse ensinamento de Jesus sobre o seu corpo e sangue logo após a multiplicação dos pães. Se você virar um pouquinho a página da sua Bíblia, então, no início do Evangelho, do capítulo 6, São João, é a multiplicação dos pães. Então, São João vê a necessidade de falar que o corpo e sangue de Jesus é o verdadeiro pão, a verdadeira bebida, a verdadeira comida, aquele que vai nos alimentar para tudo o sempre, meus amados. Então, como um resumo, né, do dia, do primeiro dia, do segundo dia, do nosso itinerário eucarístico, se você estiver com a sua Bíblia aberta, João 6, 41, no versículo 41, eu acho muito importante a gente lembrar que Jesus pede para nós o fim da murmuração. Jesus, quando está na sua caminhada rumo à sua paixão, rumo à sua crucificação, ele não murmurou, ficou calado, ele não reclamou, porque confiava na providência de Deus Pai que não iria abandoná-lo e não vai abandonar nenhum de nós. Precisamos parar de murmurar porque a murmuração, ela diminui a nossa fé. Jesus quer de nós uma fé incondicional, sem dúvidas, sem lamentos, sem murmuração. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vão se providenciar. Isso é o fim da murmuração, porque Jesus, Deus, Espírito Santo providenciam. E quando trazemos esse ensinamento para a Eucaristia, meus amados, a Eucaristia vai te saciar de tudo, sem exceções. Aquele que comunga verdadeiramente a santa Eucaristia, e o corpo estando em Jesus, não murmura mais, porque sabe que Jesus se faz com ele, por ele. O versículo 44 é muito importante ali, amados, porque nos coloca junto do Deus Criador. Lá vai falar que a fé humana não depende da nossa iniciativa, nem dos nossos méritos. Não é eu que quero ter fé, não é eu que quero estar com Deus, não é eu porque eu comungo, porque eu faço jejum, porque eu tenho minhas penitencias, que vou ter uma fé por causa disso. Não. A fé primeiramente é uma atração que Deus Pai Criador suscita em nossos corações. Meus amados, todas as vezes que você sente sede de Jesus, sede de Deus, Espírito Santo, toda vez que você se arrepende, quer se reconciliar com Deus, todas as vezes que você tem a vontade de perdoar o irmão, todas as vezes que você se sente atraído mais e mais e mais por Deus. Isso não é uma iniciativa sua. Você pode até responder com um sim para Deus, como a Virgem Santíssima respondeu na anunciação do Arcanjo Gabriel. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça em mim a tua vontade, o teu querer, a tua palavra. Você pode até responder sim confirmando que você quer ser santo, que você quer estar unido, que você não quer mais pecar, mas isso primeiramente é uma iniciativa de Deus Criador no seu coração, no meu, no meu, no meu, no meu, em cada um que está assistindo. Essa iniciativa de estar unido a Jesus, unidos a Deus, bem direto de Deus Pai, em nossos corações. E estamos unidos a Deus, como já mencionamos isso nos nossos outros encontros, através da Eucaristia, porque se Jesus Cristo é o único que conhecia a Deus, unido a Deus, e se nos unimos a Jesus e Jesus em nós, pela Eucaristia, estamos unidos ao Pai, pelo Pai. Nisso, meus amados, confirma que cada vez mais que você procura a santidade, cada vez mais Deus quer suscitar no seu coração uma vida sem pecado, uma vida rumo ao céu, uma vida de santidade. Quando a gente está um pouquinho afastado de Deus, a gente às vezes escuta em estado de graça, isso faz muito parte das moradas do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, a gente está na primeira morada que é o estado de graça, que é o sim, perdoado, reconciliado, comandando bem, a gente escuta a Deus, escuta a Jesus, bem lá no fundo. A partir do momento que a gente tem mais intimidade com Deus, a gente vai escutando Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo mais claramente em nossos corações. Mas isso começa pela iniciativa divina de Deus. Amados, para a gente ter uma vida espiritual 100% plena, é como a vida nossa, como o cuidado com o nosso corpo. Fazemos exercícios físicos diários para manter a nossa saúde. Espiritualmente falando, da nossa alma, esses exercícios é a vida de oração. Quando eu quero escutar a Deus, a meditação da palavra, a letra divina, esses são os exercícios que a gente faz para manter a nossa saúde espiritual, a saúde da nossa alma. Quando Jesus fala de coração, Jesus está falando da alma. Mas nem só de exercício, o nosso corpo vive, o nosso corpo também vive de se alimentar, beber água, comer café, almoço, janta. E o que eu faço para alimentar a minha alma? Comunhão. o que a gente vem dessas duas formações e catequeses lindas? Porque o alimento da alma é a santa eucaristia, é o corpo sangue de Jesus. Então, se você quer ter uma vida espiritual plena, 100% em Deus, Pai, Deus, Filho, e Deus, Espírito Santo, faça os seus exercícios espirituais, querido de oração, leitura da palavra, liturgia das horas, a nossa santa igreja católica tem um método lindo que é a liturgia diária, primeira leitura, salmos e evangelhos, dia de solenidade tem a segunda leitura. Então, amados, vamos fazer esses exercícios para bem alimentar a nossa alma, manter a saúde da nossa alma, mas também vamos alimentá-la. O corpo e sangue de Jesus, que é a Eucaristia, que toda a missa é renovada, esse mistério do corpo e sangue de Jesus. Meus amados, e no fim das contas, para ficar mais claro para você nesse caminho itinerário rumo a corpos cristes, o que é a santa Eucaristia? É Jesus. Não tem como você separar. É o corpo de verdade de Jesus. É o sangue de verdade de Jesus. Jesus, ele declara, ele afirma. Não é uma simulação, não é para fazer em memória, para relembrar. não. É o corpo, o sangue de Cristo. É o alimento verdadeiro, a bebida verdadeira. A Eucaristia, ela é a medicina da eternidade. Quem se alimenta do corpo de Cristo, viverá eternamente. A Eucaristia, ela é real. Quando as pessoas falam que gostariam de ter vivido há dois mil anos atrás, com Jesus que caminhou entre nós, eu amado, minha amada, não é necessário isso. O mesmo Jesus que caminhou conosco há dois mil anos atrás, que ascendeu ao céu, que está no céu de corpo glorioso, corpo e alma, como sua mãe é verde santíssima, esse mesmo Jesus, é o Jesus que está aqui nessa cara, em cada igreja, em cada capela. somente o corpo e sangue de Jesus vai saciar nós. Não teremos mais fome nem sede de mais nada, porque Jesus Ele nos sacia eternamente. Vai acabar essa carência humana, porque sabe que o nosso lugar é o céu. E Jesus é o provedor de todas as coisas junto com Deus e com o Espírito. Pela Eucaristia, Jesus quer ser unidos verdadeiramente conosco. Padre Léo já falava, mais uma vez citando Padre Léo, que a Santa Igreja Católica é aquela cachoeira gigante da graça de Deus, que somente a Igreja Católica tem o corpo e sangue de Cristo, a celebração eucarística. Amados, a Eucaristia nos torna filhos de Deus, porque São Paulo vai falar em suas cartas que somente seremos filhos de Deus, unidos a Jesus que é unido a Deus. E vale lembrar que São Luís Maria de Monfort sempre fala, no seu tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, ninguém pode ter Deus como pai se não tiver Maria como mãe. Então, para você, meu amado irmão e irmã, filhos da Imaculada, seja filho de Deus Pai, seja filho da Imaculada, unidos verdadeiramente a Jesus pelo teu corpo e sangue, pela comunhão. Amados, Jesus sabia que iria morrer, iria ressuscitar e que iria ascender ao céu. Então, de várias coisas que Ele nos deixa, Ele deixou a sua mãe Maria Virgem Santíssima em João 19, 25, 26, 27, através do apóstolo São João. Ele não deixa a sua mãe, Ele promete o Espírito Santo em Pentecostes, a promessa do Paráclito, o Espírito de Deus descerá sobre vós e nos dará força, né? Atos 1, 8. Em Atos 2 vem o Espírito Santo. Mas, materialmente, como herança, o testamento de Jesus é a Santa Eucaristia. É aquilo que ficou materialmente, é aquilo que existe fisicamente entre nós, o corpo e sangue de Jesus. Mais uma vez, meus amados, os alimentos do dia a dia são alimentos temporais. É necessário mantermos a saúde, mas o alimento da eternidade, o alimento que sacia verdadeiramente, é a Santa Eucaristia. a gente tem que sair desse itinerário eucarístico com essa certeza que o alimento eucarístico é o alimento para a eternidade, para que bem confessados, bem comungados, unidos a Jesus, fisicamente pela Eucaristia, espiritualmente pelo seu Espírito Santo, é termos a certeza, como São Paulo Apóstolo falou e tomarmos como verdade, que na Eucaristia já não sou eu que vivo, é Cristo que vive. E confirmando tudo isso, irmãos, que nosso irmão Eduardo trouxe para a gente, nós sabemos que a Eucaristia ela é um sacramento da Igreja Católica. Sacramento nada mais é do que um sinal visível de uma realidade invisível. Então, por isso, quando nós olhamos para aquele pãozinho pequenininho na missa, para a hóstia, quando o padre impõe as mãos ali na Persona Cristo, naquele momento da transsubstanciação, aquele pedaço de pão se torna verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus. Então, nós vemos ali naquele sinal visível que é uma realidade invisível. Essa realidade invisível que nós vemos olhando para a Eucaristia é o próprio Jesus. Diante disso, nós olhamos para a vida do Carlo Acutes, do qual nós começamos a falar lá no primeiro dia desse nosso itinerário. Uma das outras frases que ele dizia, ele falava assim que nossa meta deve ser o infinito. Não o finito. O infinito é nossa pátria. Sempre nos esperam no céu. Então, nós temos que sempre ter essa meta de ir para o céu. Ele diz assim ainda, todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Nós nascemos e diante dos sacramentos da igreja nos tornamos filhos de Deus. Quando nós nos aprofundamos na fé, temos essa proximidade, essa intimidade com Deus, mas muitas vezes nós preferimos ficar longe dessa realidade. E hoje o mundo vive essa realidade de querer mais o supernatural do que o sobrenatural. E essa diferença faz para a gente nós perdermos a salvação, amados. Por isso, busque esse sobrenatural que está presente na Eucaristia. Não queira ser esse supernatural que muitas filosofias aí vêm trazendo para nós do super-homem, de que o homem toma conta da sua vida, de que não precisa de Deus. não, amados, a nossa realidade é do sobrenatural. É ter essa transcendência que vai além daquilo que está no nosso corpo físico, mas daquilo que nós acreditamos na fé. E a Eucaristia nos aproxima dessa realidade sobrenatural, onde nós comungamos o próprio Jesus. E essa deve ser nossa meta como o próprio servo de Deus Carla Coutts nos diz, de buscar esse infinito. Esse infinito que nos leva e nos aproxima mais de Deus. Onde todos nós seres humanos temos essa falta de algo que sempre nas nossas limitações, nas nossas realidades que vivemos nos meios em que vivemos, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, nos lugares onde nós vamos, às vezes ainda nos falta algo. E a Eucaristia é esse algo sobrenatural, onde num simples pedaço de pão está a presença de Jesus que é o próprio Jesus que vem ao nosso encontro para se entregar para nós novamente. Então, aproveite toda essa semana que nós vivemos, volte os vídeos, se você tem dúvidas, procure mais conhecimento, porque só se ama aquilo que se conhece. E conhecendo a Eucaristia, nós vamos amá-la cada vez mais. e aproveite bastante amanhã a festa de Corpus Christi, você aí da sua cidade, você aí do seu país, onde você estiver nos acompanhando, vá festejar, vá seguir essa festa de preceito da nossa igreja. Claro que, infelizmente, nesse tempo, de acordo com a realidade da sua cidade, que nós sabemos, nós estamos no tempo de pandemia, cada cidade aí está seguindo o direcionamento do seu bispo, e infelizmente, nós temos que estar seguindo todos os direcionamentos dos nossos padres, dos nossos superiores ali, mas não perca a fé. Se você tiver a oportunidade, vá comungar bem confessado, em estado de graça, e receba esse Jesus. assim como nós temos a certeza daquela história de Santo Antônio, que naquela discussão, fazendo um breve resumo aqui, naquela discussão com a herege, que duvidava da Eucaristia, Santo Antônio ali faz a aposta com ele de que deixaria aquela mula três dias sem comer, que no terceiro dia ia colocar a comida do animal, e a Eucaristia e mesmo um animal com fome se prostrou diante da Eucaristia, provando ali para que ele herege a presença real de Jesus que até aquele animal reconheceu. Nós possamos trazer toda essa mensagem que o Eduardo trouxe para a gente através da luz da palavra, daquilo que nós fomos olhando ao redor do mundo que aconteceu algumas coisas e que a intercessão de Carla Coutts e aí nós vamos também deixar para vocês o link de um site de uma amostra internacional que o próprio Carla Coutts tinha feito e que hoje está num site bem organizado ali para que você veja outros milagres eucarístico para que você se forme conhecendo mais aquilo que era a fé desse servo de Deus que nos ajuda a nos aproximar mais de Jesus então fica o meu muito obrigado para você que acompanhou a gente durante esses três dias que você possa perseverar na sua fé que você possa buscar mais conhecimento que você possa ir na sua cidade ir na sua realidade se aproximar mais de Jesus fica o meu muito obrigado e até breve né Edu amém quero só fazer um comentário sobre o Carla Coutts é é uma história linda gente e esse santo vem para mostrar que a santidade não é coisa do passado né a santidade é do hoje né Jesus quer você santo hoje e toda essa história do Carlos Acust perguntaram para a mãe dele como era ele desde criança adolescente e é uma coisa linda que a mãe dele fala e confirma tudo que o Matheus já contou aqui que o Carla Acust ele era como qualquer outra criança né tem alguns vídeos você pode procurar aí no YouTube na internet dele brincando junto com os amigos tudo ela fala que o seu filho Carla Coutts era como qualquer outra criança brincava pulava só que a única diferença que ele tinha para as outras crianças e principalmente para os outros adolescentes era o amor incondicional pela Eucaristia que isso fique como exemplo como inspiração tenho certeza aí que você depois desses três dias dessa caminhada vai viver melhor né o dia de amanhã de corpos Cristo e de pouquinho em pouquinho né possamos amar mais adorar mais toda a história de Nossa Senhora de Fátima que conhecemos antes dela veio a visita do anjo aos três pastorinhos e ele pede mais adoração visite mais a sua igreja visite mais o Santíssimo vá a mais missas comungue bem em estado de graça bem confessado procura um sacerdote para a confissão amados esteja unido com Jesus fisicamente e espiritualmente vamos a partir desse itinerário eucarístico e do dia de corpos Cristo que possamos ter um conhecimento maior né que a gente traz aqui né poderíamos fazer um seminário um retiro sobre a Santa Eucaristia mas é só uma base um começo para você comungar bem viver o dia de corpos Cristo bem e lembrando que o dia de corpos Cristo é todos os dias né todos os dias temos missas no mundo inteiro né aqui na matriz do divino no mínimo duas missas por semana duas missas por dia graças a Deus né possamos amar mais a Santa Eucaristia porque Jesus está lá Jesus não está preso no céu ele está vivo e reina fico meu obrigado um grande abraço para você se precisar do grupo de oração renascer da comunidade de Deus salva também da paróquia Santa Cruz da paróquia do Divino Espírito Santo estamos aí para você que não pôde acompanhar os dois primeiros dias já está postado nos canais da Rosa Mística do Mensão Renascer e tamo junto sempre oaları o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto